Estamos no mês de conscientização sobre a prevenção e o tratamento do câncer de mama. E por isso nós vamos falar sobre uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás que pode facilitar e humanizar o diagnóstico da doença. Para isso, vamos conversar agora com o Rafael Marques, que é pesquisador do Instituto de Informática da UFG. Boa noite, Rafael. Obrigada pela presença. Boa noite, Camila. Obrigado pela oportunidade de estar ajudando a divulgar o nosso trabalho. Queria que você explicasse para a gente como que funciona esse novo método que pretende identificar um tipo específico de tumor, não é isso, Rafael? Exatamente. O nosso, hoje em dia, é feita mamografia para esses exames de imagem que é um processo padrão, um rotineiro já realizado comumente. Esse exame gera um laudo. Esse laudo é classificado em uma escala chamada escala birrados. Essa escala vai de 0 até 6. Quando é classificado 0, não foi encontrado um tumor ou o exame foi inconclusivo. Então, o médico recomenda fazer uma nova imagem, uma nova aplicação, um novo exame. Quando a classificação é de 1 até 3, geralmente, acima de 90% dos casos é benigno. Ou seja, você já precisa de um acompanhamento, um tratamento mais leve, algo do tipo, etc. E fica a determinação do médico. Quando na escala 5 e 6, acima de 95% dos casos é maligno. Então, você precisa fazer um tratamento mais pesado, já vai fazer uma biópsia, que é quando extrai o tumor e já começa a fazer um tratamento, realmente, a quimioterapia, a radioterapia, o médico determinar. E o que nós trabalhamos mesmo, realmente, é a escala 4, que é onde existem tumores tanto malignos quanto benignos. Então, o nosso tratamento envolve a utilização do próprio sangue, de uma coleta de sangue, para poder fazer a classificação desse tumor entre maligno e benigno, evitando esse processo de biópsia. E como que é feita essa classificação? A partir do momento em que uma mulher é diagnosticada com esse tipo 4, que ainda não se sabe se é maligno ou benigno. A partir daí, o que vocês fazem? Então, nós utilizamos um fator chamado microRNA. É um padrão genético que nós temos no sangue. O nosso sangue contém dados genéticos do próprio corpo humano. Então, microRNAs são reguladores das próprias instruções do DNA. E diversos trabalhos já mostraram que essas alterações nos microRNAs estão relacionadas a diversas patologias. E uma delas, inclusive, é o câncer. Então, nós selecionamos três, fizemos uma parceria com o Hospital de São Paulo, e selecionamos três tipos específicos de microRNA. E com isso, a gente consegue classificar esse tumor. Então, observa-se a quantidade da presença desses microRNAs no sangue, e é classificado, a gente insere no algoritmo que nós criamos, e é classificado entre maligno e benigno. Bom, e isso pode humanizar, de certa forma, o diagnóstico de uma mulher, né? Porque ela não precisa passar por uma biópsia, se for benigno, também é menos traumático para essa mulher esse tipo de identificação, não é, Rafael? Exatamente. Esse trabalho foi feito por mim, a mestranda, doutoranda, desculpa, aqui da FG também, a Eide Franciele, e os dois professores que nos coordenaram, doutor Celso Camilo e doutor Anderson Soares, que nós observamos que é muito traumático para a mulher esse processo de biópsia, muitas vezes nem precisa fazer esse processo. E também o custo é muito alto para o hospital, porque ele tem que alocar uma sala de cirurgia, uma equipe médica, o próprio médico, os equipamentos. Então, acaba custeando muito e fica difícil fazer isso. Então, com esse processo, apesar de ser relativamente novo, estamos mostrando para o mercado que isso pode ser feito, no mundo acadêmico também, acaba sendo mais barato que tudo isso e muito menos traumático. Afinal, no exame de sangue a gente consegue extrair essas informações. Então, é isso que a gente propõe para as pessoas estarem utilizando. E como é que está o processo da pesquisa? Em que pé está a pesquisa? Existe aí algum prognóstico de quando isso pode virar realmente um método de diagnóstico de câncer de mama? Ainda não temos uma previsão de realmente colocar de forma comercial isso ainda, mas já estamos fazendo pesquisas, buscando novas instâncias, que a gente chama de novas informações, para conseguir dar mais profundidade e mais validação. Mas já mostramos que sim, isso é válido. A gente teve uma curaça acima de 96% nessa classificação hoje. Então, só que a gente precisa mostrar e validar ainda mais que isso é possível ser aplicado no mundo comercial, no nosso mundo real. Você falou que mais de 95% então dos diagnósticos são corretos a partir desse método. Exatamente. Esse método, essas instâncias que nós tivemos, utilizando esse algoritmo que nós criamos, essas informações microRNAs, tiveram mais de 95% de acerto. E como é que vocês escolhem as informações, Rafael, para fazer esse tipo de pesquisa? Então, no caso, a gente fez essa parceria com o Hospital de São Paulo, então com pacientes reais mesmo, que já tinham classificado esses tumores, nós utilizamos as informações para validar que o nosso algoritmo estava funcionando, realmente estava entregando as informações corretas. Então, o ideal é sempre a gente estar buscando essas parcerias para conseguir essas informações reais mesmo. Bom, queria que você divulgasse para a gente também, quem quiser saber mais a pesquisa, quiser ler, estiver interessado até mesmo em conhecer a pesquisa de vocês, pode acessar algum site, entrar em contato com alguém. É, hoje a gente está aqui no INFE ainda, está aqui interno no INFE, a nossa pesquisa, acabamos não externando por questões contratuais com esse hospital mesmo, questão de dados, etc. A gente não pode estar divulgando muito isso, mas o trabalho em si não tem problema nenhum, só a questão de dados mesmo, então por isso que a gente acaba não colocando isso muito, os dados à frente. Mas tem agora, nesse mês de outubro rosa, que é a parte da prevenção do câncer de mama, tem diversas publicações que nós fizemos para o trabalho, pessoas fizemos mostras esses meses passados aqui na própria UFG também, fizemos no Castros, quando teve o evento, o pessoal gostou bastante. Quem quiser mais informações, aqui no próprio site do INFE, tem sempre que tiver umas mostras, as coisas, pode estar consultando por lá. Você sabe o site do INFE para a gente deixar claro? inf.ufg.br Tá certo, então, queria agradecer a sua presença aqui, parabenizá-los pela pesquisa, a gente espera que a gente possa falar desse método quando ele estiver mais encaminhado. Nós que agradecemos por nos ajudar a divulgar, que tanto trabalho e tanto esforço estão sendo reconhecidos. Obrigado mais uma vez. Obrigada, parabéns, Rafael. Obrigado.